Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar pra vocês os melhores iPhones pra gente comprar até R$ 2.000 Bom, vocês esperam uma lista extensa, cheia de iPhones e opções maravilhosas, eu também queria isso, mas é a realidade que a gente não tem muitos iPhones muito bons até R$ 2.000 Eu selecionei dois modelos, assim, um deles realmente é muito bom, que a gente recomenda até comparado a celulares Android O outro é se você quer um iPhone que tá meio sem grana, mas quer um iPhone legal que não vai tirar dor de cabeça Então já clica no gostei e bora lá O primeiro deles, é claro, iPhone XR que tá quase custando R$ 2.000 em diversos lugares, R$ 2.000 ou até mais barato depois de onde você vê É um iPhone realmente muito bonito, esse modelo aqui a gente pagou menos de R$ 2.000 E aonde eu compro um iPhone por R$ 2.000? Meu, no Mercado Livre, tá o link na descrição Por que no Mercado Livre? Porque lá você tem garantia, o produto chega na sua casa, a gente comprou lá, né? E aí é 7 dias de garantia pra você poder devolver, isso aí já é uma segurança legal pra gente, né? Tipo, se tiver qualquer problema eu devolvo, e o melhor de tudo, que as lojas são obrigadas a dar 3 meses de garantia Então é igual uma concessionária, você compra o carro de uma pessoa qualquer, ele não vai te dar garantia nenhuma Na concessionária eles são obrigados, então a vantagem de comprar numa loja grande é essa, o link tá na descrição do iPhone XR E um ponto, porque que ele é bom, né? Comparado aos outros iPhones O próximo iPhone depois dele é o 11, custa R$ 1.000 ou mais do que ele, então, uma diferença significativa O que esse carinha aqui tem? O iPhone XR, começando aqui dentro, que você não vê Ele tem carregamento por indução, né? O carregamento sem fio, que só tem celulares mais caros Você coloca na base, ele vai carregar sem fio, que é muito legal Ele tem NFC pra você cadastrar seu cartão e fazer pagamento de aproximação, que é muito bom E ele também tem câmeras já bem melhores, né? Olha algumas fotos que eu tirei com o iPhone XR Ele tem câmera traseira de 12 megapixels, uma câmera muito boa e a frontal de 7.2 megapixels Mas, poxa, dá pra trabalhar, grava vídeos em 4K, tem uma estabilização legal, o iPhone XR tá bem completo Outro ponto importante do iPhone XR é a tela, né? 6.1 polegadas E é basicamente a mesma tela que você tem no iPhone 11 Então não vale a pena você, às vezes, pagar um pouco mais se você quer a mesma tela Poxa, o iPhone 11 tem a mesma tela do iPhone XR Então, por isso que ele acaba compensando, né? O iPhone não tem tantas diferenças comparado a esse carinha aqui Além de ter uma tela muito legal, você tem um processador muito bom também O iPhone XR, ele consegue rodar todos os jogos que existem hoje em dia com muita tranquilidade Sem pensar em trabalho Ele tem um processador A12 da própria Apple, 3GB de RAM E aí o armazenamento depende de quanto você quer, né? Ele tem 64, 128, enfim Pra vocês terem uma ideia, ele é tão potente quanto um Galaxy A53 da vida Que custa, tipo, 2 mil e pouco Ou, meu, ele é muito, muito potente mesmo Ou tão potente quanto o Galaxy A73 Ele roda tudo sem você esquentar nem um pouquinho a cabeça É realmente muito bom e muito, muito completo Muito potente mesmo Então você vai ter um desempenho legal, uma tela legal Conexões, né? Como eu falei, o NFC Tem carregamento por indução Além disso, você também tem auto-plant estéreo O audio sai em cima, sai embaixo E uma bateria já melhor do que as outras versões Então é uma bateria que dá pra durar praticamente o dia inteiro Se você comprar ele com uma bateria nova Então assim, é um iPhone que vale a pena por esse motivo Ele é barato e tem tantos recursos quanto os mais caros Então comenta aí se você acha que vale a pena ou não E vamos pro próximo E o próximo é ele iPhone 8 Plus Só ele Não tem outro depois dele, pessoal São esses dois realmente os que compensam até 2 mil reais Esse carinha aqui foi lançado custando 4.500 reais E hoje a gente consegue comprar ele pela bagatela de 1.400 Mas ele ainda é bom Ele, pra vocês terem uma ideia, né? Ele ainda é bonitão Ele é grande Tem uma tela grande, né? Como vocês estão vendo aqui, ó Tem uma telona maravilhosa Isso aqui é muito importante pra gente Só que tem outros pontos aqui dentro que é tão bom O que eu falei do iPhone XR Que tem carregamento por indução Tem NFC O 8 Plus também tem Pra vocês terem uma ideia Ele foi lançado junto com o iPhone X E ele é uma versão que não deu problema Até hoje ele funciona muito bem A gente tem aqui no estúdio Usa e muita gente ainda compra ele pra valer Até mais do que a gente imagina Isso aqui é um ponto já que faz tempo Enfim, se você tiver algum problema Porque você não vai encontrar eles novos De jeito nenhum Tanto o iPhone XR Quanto o 8 Plus aqui Nenhum dos dois é vendido novo Só usado E o iPhone 8 Plus também A gente tem no mercado livre Por 1.400 reais A galera compra por lá Lembrando, o link está aí na descrição Se você quiser comprar Tá aí E você tem essas garantias Então você testa e tal Se tiver tudo certinho, beleza Senão você tem os seus direitos Isso é muito fácil Também, muito simples E é tranquilo Bom, vamos lá O 8 Plus Diferente do XR Tem uma tela um pouco menor 5.5 polegadas Mas é a mesma tela Não tem diferença Isso, poxa Do 11 pro 8 Plus A mesma tela Mesmo tipo de tela A mesma tal de atualização Tudo igual Isso é um ponto muito importante A diferença é que a gente tem Um leitor digital aqui Ao invés de ter O Face ID Aqui a gente já tem um leitor digital Mas a tela continua bem, bem grande O meu está sem bateria aqui Porque hoje é feriado Hoje, ó Vou mostrar para vocês O dia que é hoje, ó O dia que eu estou gravando esse vídeo Eu faço questão, ó Hoje é terça 21 de fevereiro Não sei se vai pegar aqui Deixa eu mostrar Vou mostrar para vocês, ó É carnaval E eu estou aonde? Gravando vídeo para vocês Mas tem que trabalhar Não pode parar não Então, vocês estão vendo Por isso está sem bateria Ele ficou o final de semana inteiro aqui Mas eu falei, não Preciso gravar vídeo Eu vim gravar aqui para vocês E estou mostrando Mas vocês estão vendo aí A tela dele como é que é Bom, outro ponto importante aqui também É o desempenho Por mais que ele seja mais antigo ainda Cara, é sensacional o desempenho dele Tem celulares de R$ 1.500 De R$ 1.400, por exemplo Que não tem o desempenho dele Apesar de ele ter 2 GB de RAM É o necessário para ele Para o iPhone 8 Plus Para o sistema da Apple Não precisa de muito mais do que isso Ele roda tudo Tem aí um processador A11 Bionic Da própria Apple Que por incrível que pareça Ele faz uma pontuação tão grande Quanto um Galaxy A53 Que foi lançado esse ano Por mais de R$ 2.000 Então assim Realmente É um desempenho legal Dá para rodar tudo Dá para jogar Apesar de muita gente Nem usar para jogar Só para tirar foto Só para usar as redes sociais Então poxa Você ainda tem um desempenho Que ele não vai travar Isso é A Apple acertou E não tem o que a gente falar Bom E além disso Você tem câmeras legais também Olha as fotos que eu tirei Com o iPhone 8 Plus Meu A câmera realmente é diferenciada 12 megapixels igual do iPhone XR Afrontar o 7.2 também Da mesma maneira Ele ainda está atualizado Na última versão do iOS E vai receber as próximas atualizações Ele e o iPhone XR E meu Isso é muito importante Aí uma diferença E algo que faz ele valer a pena É a bateria Por mais que a Apple Não estava com as melhores baterias Na época Na verdade nem celulares Android Tinha baterias incríveis na época Se a gente pegar um celular lançado Há 6 anos atrás Android Poxa Linha é vendida Nem existe E os iPhones ainda estão aqui E outro ponto importante É que a bateria dele Dura quase o dia inteiro Porque ele é grande E a Apple colocou uma bateria grande O iPhone 8 normal Já não vale tanto a pena Porque a bateria é muito pequena Porque o celular é pequeno Aqui não A gente tem uma bateria de 2000 É uma bateria de 2675 mAh Grande né Dá para quase passar o dia inteiro Então você ainda tem esse probleminha Da bateria Nenhum dos dois modelos são 5G Porque 5G é só a partir do iPhone 12 Nem o 11 é Link dos dois está na descrição Se você quer comprar um iPhone E não quer outro celular Essas são as duas melhores opções de iPhones Mesmo que Se você for comprar um iPhone 7 Poxa Eu já não compraria Aí eu já iria comprar um Android Não 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 Vamos É esses dois Ou vai de Android Senão você vai ter dor de cabeça Então sincero Tentando te ajudar Link está aí na descrição Comenta aí o que vocês acharam do vídeo Deixa o like E é isso aí pessoal Valeu Tchau 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 Tchau